Tudo bem? Eu sou Carolina Machado do blog Florescer e hoje eu vou falar pra vocês sobre a minha experiência com os florais. Eu comecei a tomar floral, eu tinha uns 12, 13 anos, era bem nova. Foi logo depois que eu perdi meu avô que eu fiquei bem abalada com isso. Eu passei a não dormir direito, eu tinha muito medo, não queria ficar sozinha. E aí minha mãe decidiu me levar em uma terapeuta que ela trabalhava com os florais. Na época eu lembro que eu adorei, eu achei super legal. Comecei o tratamento certinho, tomava tudo direitinho, era as 4 vezes ao dia, as 10 gotinhas contava e tal. Só que eu era muito nova, eu não fui me dando muito bem mais com a psicóloga, com a terapeuta. E eu não quis mais tomar os florais, só que eu parei e decidi, não vou mais tomar os florais. Eu simplesmente fui fazendo de qualquer jeito. E infelizmente, quando eu comecei a fazer isso, o efeito do floral foi passando. Mas eu lembro que no começo eu dormia bem, eu ficava tranquila, ficava sozinha em casa, coisa que antes eu não fazia. Mas eu acho que os florais fazem muito bem, fez muito bem pra mim. E não só quando eu tinha 12 anos, como agora que eu voltei a tomar. Porque recentemente eu também passei por outras coisas, outras situações complicadas. E eu precisei deles pra conseguir me colocar no eixo de novo. Pra não perder o foco, principalmente da faculdade. Porque tem hora que começa a tumultuar muita coisa, a gente simplesmente perde foco, dá interesse pra outras. E ele tá melhorando, agora eu tô fazendo tudo certinho, direitinho. E o efeito é meio, é nítido, ele é devagar, mas ele é nítido. Mas tá dando certo. E tem mais uma coisa que é essencial, bem de essências mesmo. Mas você tem que acreditar no poder que o floral tem, porque senão não adianta. É um trabalho bem mente-corpo. E se você não pensar assim, não achar que ele, você não acreditar, ele não vai fazer efeito. E também não vai poder te ajudar. Tenho vários amigos que tomam e eles estão contentes. Pra saber mais sobre os florais, confira a matéria no blog Florescer. Vou deixar o link na descrição. E até mais!